é mais um hoje testando esse grande jogo que me recomendaram demais tem que jogar esse tem que jogar esse que é o Hollow Knight vamos arrumar a TV aqui é o jogo do Cavaleiro Oco o brilho cheio de firulagem continuando aqui com a minha saga de todos os jogos do mundo de plataforma para eu escolher o melhor o episódio primeiro do Celeste pô tá em inglês não tá lendo coisa em inglês não tá Celeste que ficou uma merda o áudio e depois o amigo aí me ensinou como é que passa da parte que o burrão não conseguia tem história demais hein se não me engano esse é um quesito aqui que eu vou escrever de novo são dez quesitos todo mundo lembra é muito diálogo perde ponto vou pular vou pular muito diálogo perde ponto o outro vou ter a música legal música legal opa cai não sei os comandos ainda esse aqui eu sei música legal opa tem espadinha gostei bom isso aí eu acho que conta vou até anotar aqui como um poder isso aí conta como um poder sim quebrei a porta os outros botões ainda não sei porque serve mas enfim esse jogo aí foi muito recomendado acho que tem uma rapaziada aí que jogou para e tem que catar troço catar troço é muito ponto perde ponto é regra você tem que catar já falei fazer um ponto não existe e cara pula tem que matar o bicho matar o bicho ué eu imagino que aquilo ali em cima tem as carinha de ter deve ser a vida né ou seja não jogo que você pode morrer à vontade que perde ponto também eu imagino que seja tipo um tutorial zina o país que que tá é assim ó lá 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 é gráfico também né gráfico maneiro ganha ponto sem termos grafinho legal arte b eu tenho que olhar no controle porque eu não sei o que é b eu sou eu sei do playstation eu tô com controle de xbox aqui porque é o que funciona sem precisar fazer malandragem no computador ele não tem um teste e eu acho que tem o teste ganha ponto aí no negócio não vou botar mas é importante ter o teste e aí o questionamento espadada é poder espadada é poder eu acho que não e até isso aqui é interessante quando você segura se não segura pulinho pulinho ruim aqui ó joão do pulo meu irmão é só o salto triplo o que que eu me machuco os bichos eu entendi mas enfim foi muito recomendado assim todo mundo que eu perguntei jogo de plataforma parece que eu perguntei para muita gente mas jogo de plataforma você falava rolo night rolo night morri corra B dá o foco porra assim e rapaz e aí ele ficou super saia dinho e aí 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 o b foca não tá mais focando e aí e aí se eu vier na vontade assim não não deu a nem queria passar mas enfim todo mundo falou nós o jogo é melhor e até agora eu acreditei né e aí 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 isso é tipo um checkpoint eu acho e aí eu vou quebrar essa porta com a espadinha aqui e aí e aí não precisava acho que deu problema ah não tá aqui enfim vou cair né não machuca pô vou lançar real não tô achando muito muito atraente não e aí Diet Malf aí boca suja ah é o parceiro muito papo muito papo esse jogo já escrevi aqui quantos ele tem seis faltam quatro quatro tentando lembrar aqui ele tem que ser um pouquinho difícil mas não muito difícil não tá essa parada difícil mas nem tanto até agora tá pô sei lá opa descansar ah ganha vidinha então não é tão assim difícil não precisa pegar cogumelo verde precisa catar sem sem monedas dá pra mudar aqui e cara cai no poço esse aqui parece o bicho que você tem que matar no rei leão vambora esse aqui é legal esse aqui é um boi é muito andar reto esse jogo hein sai andando por isso eu não acho legal a criança quer jogar o negócio todo em inglês não fala em inglês só quem jogou pokémon no game boy japonês sabe o que eu tô falando não tem que atender porra nenhuma eu vou pro outro lado vamos vamos aí quero altas aventuras cadê as aventuras pô só ando nesse jogo aí tem o acho que eu ganho uma espadinha mais maneira não não dá pra pegar os itens do chão aquele jogo sabe que cai a espada cai o negócio do do vilão e você você pega e caralho falta ainda 3 quesitos que tô tentando me lembrar aqui o que que faz um bom jogo eita eita cara chefão é um bagulho importante eu acho e chefão é uma parada importante eu não botei isso lá no outro acho que eu errei tinha que botar o chefão é assim você meio que pode morrer à vontade olha o rolê que eu vou ter que dar agora pra voltar no chefão uma coisa que eu não botei mas daí eu acho que vai ser um pouco deselegante botar isso não dá chave né é a fase na água né vamos falar a verdade jogo de verdade ai eu tenho que cair aqui um jogo de plataforma bom tem que ter a fase na água ser obrigatório pra não perder ponto e se tiver a fase aérea pô aí ganha ganha ponto extra eu acho assim a fase aérea geralmente costuma ser aquela que é a mais legal isso é um pouco é raro ter um jogo com a fase aérea aqui é o lugar que eu tenho que voltar não né espero que não a fase aérea é importante tem que fazer aquática mas daí eu não porque eu não vou jogar o suficiente pra saber se tá seria injusto seria muito injusto eu botar a fase aérea porque eu não vou jogar o suficiente o jogo aqui deve demorar 10 horas o jogo não pode ser era isso jogo longo e esse aqui tem a cara de ser grande pra cacete tem que dar vontade de jogar de novo lembrei mais um vou anotar aqui e com isso temos 9 faltando eventualmente eu vou lembrar qual foi? ai ai tô andando pra caralho hein nem sei onde eu tô esse bichinho agora o que eu paro pra pensar parece um ou é um capetinho ou é um besouro tá mais pra besouro e vou matar o mineiro conversar com o mineiro obrigada me ajudou muito a avançar no jogo vamos lá vamos morrer se eu ficar aqui né não qual foi esse elevador esse elevador o elevador até é bem chique pro pro péssimo lugar que ele se encontra vamos morrer tem uma e aí tô focado tô focado tô focado tô focado vai ter que descer vai pedir o elevador Eu tenho que cair mano, foda-se, quero cair mano, isso é? Fiquei pulando essa porra aqui a toa não, hein, já deu pra entender que eu to, né? Só faz de conta que vai cair essa porra, não cai não, tá, bacana, bacana. Muitas aventuras. E qual foi? É isso aí, a gente fica por aí, não consigo derrubar o negócio, não tem passagem pra cá. Não tem o que fazer. Parabéns jogo, você ganhou. Aqui não tem nada, pra cá tem alguma coisa, não tem nada. Aqui tem o mineiro, que não tem porra nenhuma. Ah, vamos pra cá. Sabia que tinha o caminho, eu tava brincando. Eu vou. Vamos pra isso aqui. Se eu conseguir. Ih! Ih! Que porra do fantasma? Ih, peraí que... Tem um fantasma. Esse bicho aqui já me matou uma vez, vai matar de novo. Não. Claramente não tenho condição de enfrentá-lo. Vou focar, vou focar. Foca, queridão. Ah, o cara é otário. Ele foi pra lá. É no ar, no ar. Vou copilar um pra caralho. Vem, 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 vem. Toma. Recupera a vida, recupera a vida aí. Ih, filhote, vai morrer. Vou voltar lá pro início de novo. Foca aí, foca aí. Boa, 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 boa. Cai, mate ele, mate ele. Aí, pega a vida, pega a vida. Tô preocupado com o senhor de vida. Não gosto. Pois isso aqui não pode ser do bem, né? A lesma abortada aqui, mano. Tá bom, vai. Pô, não ganhei nada fazendo isso. Libertei o bicho maligno na toa. É, libertei o bicho maligno na toa. Vou pro outro lado. Será que eu consigo subir ali? Vem fudendo. Ah, cheio de sarcófago de gato, essa porra. Porra. Quem que achou esse jogo maneiro, mano? Já vim aqui. Não quero falar nada não, mas eu já vim aqui. Hum, subiu uma cordinha. Vai ter alguma coisa nessa cordinha aqui? Vai, 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 vai. Fechado, tá. Já falei que eu sigo aí. Vou descansar. Óbvio que eu vou descansar. Vem vida. Não, não, não. Já caí, deu uma trabalhão subir de novo. Quem inventou que esse jogo é bom? Parece um piru isso, meu Deus. Entendi. Foi de propósito que fizeram. Já entrei aqui um milhão de vezes. Não tem porra nenhuma. Ó, o ovo negro. Pra cá não tem nada, tem que voltar, né? Maravilha. Boa loja. Um milhão. Terceiro. Leror, peru. Um Hão de Gato Morto. Pô, nesse jogo falta aventura. A verdade é essa. Não tem aventura o jogo. Não, não, olha os lugares que você anda reto. De repente eu mato um bichinho... Eu não estou com o sentimento de aventura. Esse aí é um bizurrão. Deixa eu alinhar aqui, cacete. Vamos para cá. É diferente. Vem, 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 te dou porrada. É, eu fugi. Ih, rapaz. Já foi. Eu não posso descer ali. Porque eu te mato, rapaz, porque eu te mato. Ih, caí no espinho. Concentra, concentra aí, Firote. Não tem nem o que falar, né? Estou aqui jogando, não tenho o que falar. Muito estranho esse jogo. Fico catando uns pontinhos para recuperar vida. Tem que apertar um botão para recuperar vida. O jogo tem que pegar uma poção. Tem que ser uma parada... Pô. Aí o outro pula aqui em cima de mim. Vem, vem, vem. Vem, vem. Teu brabo. Te furo, rapaz. Vou te furar. É, eu acho que o último quesito é vontade de jogar de novo. Porque esse aqui vai ter a pior nota do universo. Fica no canto aqui, o trouxa não viu que eu matei igualzinho ele. Parado. Aí vem igual. Vou pegar uns pelegodego aqui. Ah, tem que subir ali. Nem vou bater nisso, porque eu sou covarde. Vem, vem que eu te mato, rapaz. Vem que eu te mato. Vem na minha altura aqui. Vem na minha altura. Vem voando, sei. Ah, agora peguei um bagulho aqui. Ah, é tipo uns... Pô, isso aqui é uma ficha de poker ou é um caracol. Acho que é um caracol que tem um. É todos os bichinhos do jardim, né? Besouro, esse estatuzinho aí. Aí quando era criança eu pegava o estatuzinho bola e ficava brincando com eles que nem se fosse bolinha de gude. maior vacilo. Mas o que eu lembro que era mais vacilo porque isso era maldade mesmo. Isso era coisa de pessoa ruim. Pegava caramujo no quintalzinho lá da minha avó. A gente pegava um giz. Fazia tipo um círculo grande assim. Grande, sei lá. Um círculo de meio metro de diâmetro. Botava os caramujo no meio. E quem saísse do círculo primeiro a gente liberava... Como eu falava, a gente não vai entregar, mas o parceiro meu lá... A gente deixava viver. Porque era tipo uma corrida. Mas aí tinha a versão... Aí essa era a versão assim tipo... Pessoa ruim... Eita porra! Vou ter que subir tudo de novo, né? Me fude. Tinha a versão de pessoa ruim mesmo. Que era pegar... Em vez de ser o caramujinho... Normal assim... Era lesminha. Tinha lesma lá também. Pensando agora, eu não devia ficar brincando com essas porra quando era criança, né? Cheio de doença. Mas é isso aí. Tamo aí. Meticorpos. A gente pegava... A lesminha... E em vez de fazer o círculo com o giz que eu falei... Era o contrário. A gente botava sal. E aí... Porra... É maldade, né? A lesma ganhava corrida... E morria. Porque quem não sabe... Se você botar... Sal, né? Tem a tal da... Da osmose... É osmose? Sempre confundo a osmose com outro. Que eu esqueci o nome. Enfim. Enxafão. Tem enxafão. Ih! Qual foi enxafão? Um covardão, mané. Ih! Olha o cara! É diferença de... Diferença de concentração, né? Foda de gradiente, mas nessa porra não. Outra coisa. Caralho, o Sonic é muito medroso. Foda-se. Deixa ele aí. Deve ter um truque, será? Ih! Como é dizendo, se você botar o salzinho... Rola aí a osmose ou a diferença salina aí... Sei lá o nome. E... Pô, tu destrói a lesma, né? Porque... Acho que o sal suga toda a água. A lesma é... A lesma é... 101% água. Mais ou menos isso. E a lesma morre, porque você... Destrói o corpo dela. Ih! Olha o pênis longo aí. Quero o mapa, vai. Dá o mapa. Hum... Tem o mapa. Agora o jogo vai fazer todo o sentido. Onde? O inferno, o mapa inútil. Tem isso no mapa? Duvido. Mas enfim... Deixa eu ver... Ah! Tem história de besouro também. Como é que eu não contei a história de besouro? Morri? Eita, saiu um capetinho ali de dentro de mim, mané. Pô, acho que eu entendi. O capeta... Ele fica onde eu morri. Por isso que aquela hora tinha um capeta... Ah, bem bolado. Tem essa brincadeira bem bolada aí. Não tinha sacado de primeira, não. Ah, tá falando de besouro. Vocês querem ouvir a minha história de besouro? Com certeza. E uma vez quando eu era... Pô, era criancinha mesmo. Bem novo. Eu... Fui no hotel fazenda com meus pais. Aí mandei bem nessa aqui. E teve uma invasão de besouro. Essa é a história. Do dia pra noite assim, encheu de besouro. Mas assim, não era... Pô, por invasão, entenda. Não dava pra andar sem pisar em um. Eram... Milhares... Dezenas de milhares de besouro. Era muito besouro. Eu até hoje... Não pesquisei se... Ah lá, sou eu. Eu morri ali. É o meu capetinho. Irado a ideia. Gostei. Eita, tem o bichão do Duna aqui, mané. É o minhocão do Duna. E não dá pra... Qual foi? Não dá pra matar. Tem um sandworm ali. Tem um sandworm aqui. Enfim, eu nunca parei pra pesquisar. Nem sei... Cara, isso seria o quê? Noventa... 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 Opojão do Pulo. Tá manjando do Pulo. Tá manjando do Pulo. Porra, qual foi? O jogo também não tá cooperando. Tem umas coisas que o jogo tinha que dar mole assim. Tem que pular ali. Por que que eu tenho que pular? Tem que ter um botão que me faça pular ali. Putinho fino, mané. Vou pesquisar. Quem tiver fazendo porra nenhuma agora... Pesquisa... Aí. Tem que subir. Tem o pênis longo ali. Tem que subir. Tem que subir. É, eu faço a menor ideia do YouTube. É a vida. O que você pesquisar essa época aí foi... Acho que Goiás. Provavelmente Goiás. É... Cara... Não ajuda em porra nenhuma. Noventa e quatro noventa e cinco. Evasão de Besouros. É isso aí. Quem quiser fazer essa pesquisa... Garanto que vai se divertir. Porque, de fato, teve uma invasão de Besouros. E não é uma coisa tão comum. Eu acho. Pô, aí pra subir ali. Faz como? Chora? Tem um botão aqui. É, eu não testei. Tem uns botão aqui. De repente ele faz alguma coisa. Não. Não dá pra subir ali. Esse mapa é inútil. Eu não mostro nem o YouTube. Eu tirei onda. aqui. Apeno em logo. Apeno em logo. Tem um botão aqui. Mas não dá. Tem útil ter o mapa mesmo. E aí, se eu subir, eu vou chegar no Tatu Bola. Que não me ajuda em nada. Tá. Tá. Entendi. Pô. Agora entendi o mapa. Porque o mapa não é muito completo. A gente comprou o mapa. O mapa tá tudo para agora. Agora sim. Mas acho que nem essa altura não. Tinha que ir mais alto. Mas é uma grande... Começando a ter aventura, né? Eu aceito a crítica também. Que eu não tô... Muito desbravador. Muita opção. Muita opção. O jogo não pode ter muita opção não. Tem que ser um caminho reto. Abriu opção demais, né? Aquela teoria. O bom é quando você... Não tem opção. Ou tipo... Muito limitado. Trêsinho. Trêsinho, você já pensa? Vai no restaurante. Tem 50 itens no cardápio. Tu vai ficar mais chateado. Que você não comeu os outros 49. Do que feliz porque você comeu um. Não tem como. A sua cabeça vai ficar pensando. Cara, bom mesmo não era o milanesa. Era o parmegiano. Eu pedi errado. E vai ter um amigo teu que vai falar. Cara, eu fui lá. E eu comi o peixe adorê. Era muito bom. Esse amigo, ele tá falando que é muito bom. Porque ele morreu. Ele tá falando que é muito bom. Mas na real ele nem comeu o milanesa. Existe a possibil... Puta. Tem que andar tudo de novo. Ah, já deu meia hora. Não. Meia horinha. E... Sendo bem real. Não gostei muito não. Vou dar a nota aqui. Pra ser bem honesto. Deixa eu pegar a calculadora. Vamos lá. Os quesitos. Tem muito diálogo. Essa porra... Mas não é... Não tem tanto quanto poderia ter pra me incomodar. Então eu vou dar nesse ponto aqui. Zero... Três. Música é legal. Porra, podia ser muito melhor. Seizinho. Poder é espadada. Vai. E você pode recuperar a vida. Três. Tem muito. O ponto eu ainda entendi ali. Que serve... Pra um negócio. Vai. Sete. Pode morrer a vontade. Você pode. Mas meio que não pode. Então é seis. O cara... O gráfico... É maneiro. É bonitinho. Não é nada demais. Mas claramente passa. Não vai passar com louvor. Setezinho. Setezinho. Difícil, mas nem tanto. Vai, vai. Esse aí acho que é o melhor ponto dele aí. Realmente é um oitinho. Longo. Parece ser longo para caralho. Eu escrevi vontade de jogar duas vezes. Agora que eu reparei. Vou ter que inventar um negócio. Parece um ponto extra. Longo? Longo é? É longo. Então... Cinco. Cinco. Deu vontade de jogar de novo? Não. Eu vou desinstalar ele agora. Nota zero. E o outro é o ponto... O ponto do professor aqui que dá... Pô, não vou deixar a rapaziada triste. Todo mundo falou que é muito bom. Então assim... O ponto extra... Eu vou inventar uma coisa para dar um ponto a mais aí. Que é... Recomendação da rapaziada. Vai ganhar um 10 nisso aí. Vamos somar aqui o Novis fora. Pô, se passar de ano esse aqui tem que comemorar, mané. Porra, não passou esse porra. Cinco e meio. Cinco e meio vai para a final e... É, na UF reprova, na FRJ passa aí. Cada um escolhe. Achei... Achei o fraquinho, galera. É isso. Enfim... O vídeo já está por meia hora. Valeu. Até... Até amanhã. Ou... Se você está vendo anos depois, até você montar o número 32. Valeu!